Música Ele foi policial militar durante cinco anos em Pernambuco, tá? Tinha um sonho na vida que era trabalhar com a internet e em 2013 resolveu abrir um canal no YouTube para tentar colocar conteúdos. O que é que acontece? A timidez não deixou que ele fizesse isso, mas o projeto ficou ali, gavetado. Oito anos depois, em 2021, ele criou Coragem e junto com sua filha, hoje é um sucesso grandioso nas redes sociais. Estou falando aqui de Manuel Figueira e Asli Mayani, né? Eles que estão fazendo esse sucesso grande na internet e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Certeza. Manuel, como é que foi que surgiu essa ideia? Como é que apareceu você que era policial militar e de repente disse não, vou viver da internet. Como é que foi isso? Então, como você falou, estava guardado ali dentro, né? E tinha a questão da timidez, do medo do julgamento, o que o pessoal vai falar, e o policial militar, formado em direito, aquela coisa bem formal, né? Ajudou a retrair ali a vontade de fazer humor, de brincar na internet e chegou um certo dia, chamei a esposa e disse a gente vai começar a gravar, chamei a menina e a gente vai começar a gravar e a partir de agora a gente vai até... Asli deu a força para você? Todas. A tua mulher também, Nai, né? É Nai, com certeza. E ali o menininho é Aquiles? Aquiles. Família completa aqui de Caporã, viu gente? Que está fazendo um grande sucesso na internet. E aí você começou, começaram a criar conteúdos dentro da própria família, como é que foi que surgiu o conteúdo, o conceito do conteúdo, né? Como foi que surgiu esse conceito? Tentei fazer só. Elas não toparam de início, pela timidez também era todo mundo tímido. Todo mundo tímido. E o desafio, eu disse, não, vou tentar sozinho aqui para ver o que é que dá. Não deu certo. Eu comecei a filmar elas devagarinho, chamei a Asli, gravei um vídeo, eu disse, vamos postar esse aqui. Não deu certo. Os primeiros vídeos não deram certo. E a gente começou a pesquisar o modelo de vídeo, de conteúdo. E o que mais se encaixou com a gente foi usar a nossa cultura, nosso jeito, né? Essa coisa de pai e filho. Exatamente. Exatamente. E você se coloca a família dentro das histórias, né? Isso, com a nossa peculiaridade, com a nossa pegada. A gente tentava imitar alguém e tal, buscar o jeito de outra pessoa, mas não deu certo. Só deu certo quando a gente foi a gente. A gente disse, não, a gente vai ser a gente, vamos botar em prática. A coisa ficou verdadeira, né? Ficou real. Asli, você com 15 anos de idade, né? Sim. É famosinha dentro do colégio, as pessoas falam muito de você ou não? É, assim... Como é que você vê? Isso. As minhas amigas, elas me conheciam antes mesmo, assim, da internet. Então, elas não ficam assim tão surpresas, elas me conhecem bem antes. Aí a gente... Normal. Foi bem natural, né? É bem natural, a gente conversa assim. Que maravilha. Elas me perguntam como é, assim, as pessoas falam comigo no Instagram, aí eu explico pra elas. E na escola também tem várias pessoas que reconhecem, vem tirar foto. É o maior amor. Muito carinho. A gente aproveita o próprio dia a dia, né? A rotina. É, né? Não é tão diferente daquilo que acontece. Eu vi cada coisa engraçada, aquele bolo fantástico. Pois é, pois é. O bolo... Aí tinha também o do choque elétrico. Isso. A campanha. É algo tão comum, né? Pois é, a campanha... Tem um desenho animado na campanha, né? Tem. É um trabalho de montagem que a gente faz ali, de edição, pra deixar uma coisa mais... Você também trabalha com esse tipo de desenho e tal? É, a gente faz a produção toda dentro do conteúdo. Que coisa boa, rapaz. Que coisa boa. Tá dando pé, então, né? É, desde a equalização do vídeo, a edição de imagem, a gente vai aprendendo devagarzinho ali. Tenta melhorar pra enriquecer o conteúdo, né? É. E o que é que a mãezona diz aí, hein, Nair? No começo eu não quis participar muito, né? Por vergonha. Mas depois a gente vai se acostumando e dá tudo certo. E você dá também algumas ideias pra eles fazerem? Sim, sim. Às vezes a gente tá assim no canto, ó, Manoel, aqui dá pra gente fazer o povo rir. Aí a gente grava e dá certo. E se não for da vida real nossa, a gente não mostra. É, né? Se não for verdadeiro, se aquilo de fato não já aconteceu, se aquilo de fato não tiver a possibilidade de acontecer na nossa rotina, a gente não mostra. Porque vai ficar forçado, vai ficar chato. É. É a coisa realmente que sai muito natural. É muito natural. Eu vejo nos vídeos e você morre de rir, né? Entendeu? E a discussão é quente mesmo. A gente tem essa personalidade forte. É da gente mesmo isso. Vocês chegaram a ter mais de um milhão de seguidores, acho que foi no TikTok, foi? Foi a primeira conta. Essa conta caiu. É muito comum a conta do TikTok cair, assim. Geralmente as pessoas... Do nada? É. Denunciaram alguma coisa? As pessoas denunciam e tal. E o aplicativo tem suas políticas de publicidade. E a gente logo no começo não leu muito dessas políticas e a gente cometeu alguns erros alinhados com as políticas. Não pode publicar o que quer, sabe? Porque como envolve criança, aí ele já tem uma restrição maior. Essa primeira conta, ela chegou a um milhão e duzentos mil seguidores. Nossa, cara. Um milhão e duzentos mil seguidores. O Vida de X, que é o vídeo mais... que viralizou o primeiro vídeo. O primeiro vídeo. Ele acumulou 24 milhões de visualizações que caiu junto com essa conta. Eu tenho esse vídeo salvo ainda. É, tem, né? Tenho. E isso dá dinheiro? Dá dinheiro. Ô, coisa boa. Dá pra viver disso aí. O TikTok, ele já começou a monetizar agora. Hoje a gente vive 100% de redes sociais com o nosso trabalho. É mesmo, cara. Que coisa boa. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque você... Você tá trabalhando em casa, né? Motiva, né? E motiva também outras pessoas, inclusive, a participar, né? Interagir. Coisa boa. Mas aí, algum projeto além disso que vocês pensam? Ah, tem muita coisa. Tem muito projeto. Mas, assim, a gente ainda quer crescer um pouco mais, sabe? Pra... Se firmar, consolidar mais. Consolidar mais, né? Que é algo recente nas nossas vidas. Até por organização, sabe? Por organização familiar mesmo. Vocês começaram em 2018, é isso? 2021. 2021. No meio da pandemia. Na pandemia, durante a pandemia. No meio da pandemia. Quer dizer, de repente, a pandemia até ajudou, né? Ajudou porque... Vocês ficaram todos juntos, aquela coisa toda, né? Isso, isso. O fluxo de pessoas aumentou na internet. E a gente sentiu uma demanda. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou começar a gravar. Eu vou com vergonha mesmo. É tão... Eu pedia pra elas saírem de casa pra eu gravar. Porque eu não conseguia nem gravar na frente delas. De tão travado que eu era. Fui botando vídeo, fui botando outro. Fui começando a fazer careta. Os negócios foram saindo e eu digo, aí deu certo. E as linhas, tinha vergonha também, não? Tinha muita. É mesmo? Eu chamava, bora gravar, dá certo. Eu e tu. Aí eu, não, pai, não é pra mim, não. Não, eu não me vejo, não. Mas é engraçado, o que a gente escuta, nem parece. Não tem nada de vergonha, né? Hoje em dia, de repente, pegou embalo, né? Vocês costumam fazer todos os dias algum vídeo, né? Todos os dias. No Kawai, que é a nossa maior conta lá, a gente tem 1 milhão e 200 mil seguidores hoje no Kawai. A gente grava, em média, por dia, 20 a 30 vídeos por dia. Nossa! Porque lá a gente mostra o dia a dia da família. A gente mostra o nosso lado real, lá no Kawai, que é a nossa conta maior. E aí vocês ficam brigando, né? Natural. Quando tem briga, a gente mostra. Às vezes tem uma discussão que fica na discussão. Mostra, não mostra. Mostra, não mostra. A gente fica com medo das políticas, entender como algo que não é legal para as pessoas assistirem. Mas pelo contrário, quando a turma vê que é real, por mais que seja uma discussão acalorada, é que a turma gosta. É coisa boa, né? Assim, é uma discussão, mas assim, dentro dos limites, né? A gente nunca tenta passar do respeito, da dignidade. Aí o aplicativo aceita os vídeos e fica muito bem quiche pela população. E fica bem quiche pela população e o resultado está aí, né? Está aí. As pessoas cada vez mais, vocês ganhando adeptos, né? Crescendo cada vez mais e com certeza vai galgar outros espaços. Eu tenho certeza disso. Amém. Com certeza, com certeza. E tu, Aslim, o que é que você, assim, nessa experiência, né? Que teu pai que te colocou, né? Foi teu pai que te colocou na história, né? Foi, foi. Nessa experiência, o que é que você tira, assim, de mais gratificante nessa experiência? Tem alguma coisa assim que te puxa, né? Ou é emocional? Levar alegria para a vida das pessoas. A gente recebe muita mensagem de carinho, de que a gente está ajudando, tipo, na... Em uma depressão, em uma ansiedade, em um momento difícil da vida, né, pai? É, isso é muito bom. As pessoas mandam muita mensagem, assim, desse tipo. E é muito gratificante ver que a gente consegue ajudar nessa fase da vida dessa pessoa. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, porque você realmente... E depois da pandemia, você sabe que mexeu muito a cabeça das pessoas, né? A saúde mental das pessoas. Muita gente tentou ir em depressão. Muita gente mudou, realmente mudou o comportamento da humanidade toda, né? E muita gente caiu mesmo em depressão e tal. Então vocês, na verdade, estão fazendo também um trabalho social, né? E de saúde também, né? Tentando ajudar as pessoas a saírem da depressão, né? Essa coisa todinha. Isso é fantástico, né? E me fala uma coisa. Você tem ideia de quantos vídeos vocês já gravaram? Ah, lá no Quai, como é lá em volume, as pessoas se dedicam a assistir o Quai. E assim, os seguidores, eles são muito comprometidos. Postou, a galera tá lá assistindo, curtindo, compartilhando. Então a gente se dedica ao máximo. Lá tá contabilizado... Com licença, eu vou dar uma olhadinha aqui. Deu a olhadinha. É coisa rápida? Deu a olhadinha, sim. É muita publicação, porque lá a gente mostra o vlog. De manhã até a hora de dormir, a gente tá postando conteúdo. Lá já contabiliza nove mil setecentos e cinquenta e cinco vídeos. Nossa, cara. Vocês gravaram tudo isso? Muito vídeo. Aí no curto espaço de tempo no Quai, um ano... É. Coloca ele no chão. Um ano aí a gente já conseguiu postar esse volume de vídeo. Nossa, é muito vídeo, né? Nove mil, olha só, gente. Nove mil e seiscentos, é isso? Isso, esse modelo, exatamente. Esse modelo de gravação, que é em volume, é recente. Nunca outra plataforma, você vê isso em outra plataforma, como o Instagram, que geralmente é um vídeo, no TikTok geralmente é um vídeo, o Quai, ele consegue entregar todos os vídeos com a mesma qualidade e com o poder de retenção de cada vídeo, é individual. Entendi. E a gente aproveita isso e a gente recebe por visualizações. Isso também motiva muito. Então cada momento, cada instante que a gente tem ali, que a gente vê que vai interagir, vai interter a pessoa e a gente posta e dá certo. Que maravilha, mulher. E me diz uma coisa, esses conteúdos, vocês fazem no laboratório antes? Assim, vamos fazer, por exemplo, né? Pegou a família todinha, aí tu pegou tua filhota, né? A esposa e tal, e disse, vamos pensar aqui, vamos fazer um laboratório, a gente vai trabalhar em que sentido, qual o vídeo que a gente vai fazer e tal. Vocês fazem isso? A gente já tentou fazer isso, não deu certo. Não deu certo. Ficou muito artificial. Então é uma coisa de improviso. É, é o momento. Completamente improviso. É o momento. A campainha, teve uma história da campainha, um gato, alguém ganhou um gato, um cachorro, o bolo, foi um bolo engraçado e por aí a gente vai aproveitando a realidade mesmo. Que coisa interessante. Fica fácil você criar o conteúdo quando o conteúdo já existe. Você não vai criar, você só vai revelar o conteúdo que já existe. É, jogar para... Jogar o que já existe. Já existe. E isso é muito interessante também que torna-se o trabalho genuíno, né? Assim, verdadeiro também, né? Verdadeiro também. A mãezona aí dá opinião também? Dô sim. Dá? Dá. Fala novamente. Dô sim. Dá, dá, né? E você me diga uma coisa, logo no começo você teve alguma resistência? Sim, muita. Teve? Muita. Não queria. Foi. Venci pelo cansaço dele me aperreando, aí eu entrei na brincadeira também. É, né? Tá certo. Tem que entrar na brincadeira. E aí, tá aí. Deu tanto certo que... Estamos aqui. Se ele me falasse há um ano atrás que a gente ia viver ou que a gente está vivendo hoje, eu não acreditaria. Aí hoje a gente... A fé, né? Coisa, coisa boa. Tá aí, nossa gente, né? É, pedindo um intervalozinho aqui com essa família maravilhosa de Caporã, né? Que estão fazendo sucesso grande na internet. Daqui a pouco a gente volta. Ô, Painho, venha tirar a chapa de vó da boca de Donzela? O quê, menina? Donzela achou a chapa de vó, tá com ela desde ontem na boca e ainda não soltou. Crema, essa cachorra tá acudeada no corpo e ninguém consegue tirar essa chapa velha da boca dela? Vó já tentou, todo mundo já tentou, mas ela fica querendo morder. Bicho feio da bobônica, ó minha filha, pelo amor de Deus. Não chega de perto não, viu? Tá deitada disso aí. Misérico. Deus me livre, Pai, mas ela vô em cima pra rasgar, já tentou morder vó já. Pai, não, diazepão, negócio. Aí bota os 10 comprimidos, dá pra essa gota serena do mar pra tirar essa chapa da boca desse cramunhão. Pai, eu não sei como é isso não, viu? Na boca dela, ele cachorra certinho. Parece que ela tá usando corega e na boca de vó fica caindo. E cachorra me zeneia. Pai, será que não tá machucando a boca de Donzela? Tá não, minha filha. Tá não que ela tá rindo aí, ó. Ela não deixa nem chegar perto, Pai, mas ela gostou da chapa, viu? Pessoa com chapa nova fica mais confiante, né? Empoderada. Não, essa carinha faz medo, ninguém se olha a dela aí, misericórdia. Saia de perto, viu? Vem, Pai, não, tira a chapa da boca dela. Livre, minha filha, tá aí, tuida. Deus me defenda. Aí o senhor tem que ver, viu, Pai, um donzela correndo atrás de vó. Dá pra escutar a chapa mordendo. Isso, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, que a dentadura aí é larga. Olha, Pai, como ela tá olhando, encaixou bem direitinho. É que é um animal feio de abesta-feira, meu amigo, Pai. Essa cachorra é muito mal assombrada e de chapa que deu a bobônica mesmo, minha filha. Pelo amor de Deus. E a gente vai fazer o quê, Pai? Ela vai ficar assim, é? Menina, deixa de besteira, tem que fazer não, compra outra chapa. É bom, aumenta a segurança, já, mas dou o bandido em cima do muro. Quando olhar pra baixo, vê um cachorro desse, meu amigo, essa chapa. Misericórdia, duvido, duvido. Ninguém tem coragem de entrar dentro do muro com uma cachorra dessa aí, com essa boca deste tamanho. Venha, Pai, tira a chapa da boca de donzela. Tá, coquinho, mas eu vou chegar perto dessa coisa. Tu tá feito doida? Deus me defenda, Deus me livre, me proteja. E saia de perto, viu? Saia de perto, que essa cachorra, hum, não tá brincando, não. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às sete e meia da noite, aqui na TV Câmara. Você quer contribuir para melhorar Nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.jompessoa.pb.leg.br E-Democracia, a sua participação melhora a Nossa Cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às sete e meia da noite, aqui na sua TV Câmara. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa. Resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às sete e meia da noite, aqui na TV Câmara. Toda menina de 15 anos já pode namorar. Eu não sei esse pantinha aí que o senhor tem. Você tá querendo me desafiar, é? Você não tá entendendo o nível de estresse que eu tô aqui, não. Senhor, igual esse ciúme vai besta. Ciúme não. Respeito, cuidado, zelo, proteção de pai. Prevenido, iu? Pré-sentido, aprimorado. Aqui você não faz o que você quer, não, iu? Sabe, bobão? Ou é inocência ou se faz. O senhor já lê o ECA? Já lê tudo. Toda peste bobônica do mundo eu já li já. ECA, nojo, nojento. Todo o que você pensar eu já li já. Iu? Não vem me dar aula de direito, não. Segundo o ECA, pai, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não sou mais criança, não. É. Sou não. É, criança, véia, bebeçauro, mijão. Sou não. É. Sou não, pai, eu veja. O artigo segundo do ECA considera-se criança para os efeitos desta lei. A pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo segundo do ECA. Artigo segundo do ECA. É uma becheira, bobalhada. Sou adolescente, pai, entre 12 e 18. Adolescente. Se tu não usar da boa nas pernas, dois dias de castigo, você viu. O Adolescente é aborrecente. Eu sou aborrecente. O Código Penal garante que eu já tenho liberdade para namorar. Ô, Aslin, bacharel em direito, é juíza, desembargadora da lezeira, abobalhada do universo jurídico. Ah, tu para de conversar, a conversinha é mole disso. Amei, tá para todos, pai. O Basta ler, interpretar e compreender. Aslin, parou! O Código Penal pune quem namora com adolescentes menores de 14. Aí onde entra o problema. No meu caso é diferente, porque eu já tenho mais de 15. Ô, bebesauro descontrolado. Quando eu digo parar, tu entende que continua, é? Eu digo parar. Aí tu continua? Para, óbvio! O Código Penal, pai, ele não proíbe você namorar depois dos 14, não. Só abaixo de 14. Ai, minha cabeça. Minha cabeça. Então toda jovem de 15 anos pode namorar. Claro que com responsabilidade, né, pai? Sabendo o que é da vida. Sua mãe tá onde? Eu não tô bem, não. Liga aí pra sua mãe, liga o... Ah! É muito dramático, pai, é muito dramático. Aceita a realidade, viu? Eu quero um precipício popular. Tá aí, gente. É isso aí, sabe? Tudo de improviso, na hora H. Ô, Manel, você quando começou a fazer esse tipo de conteúdo lá na internet, recebeu alguma chacota do pessoal da polícia, né? Porque você, né, o povo vem de uma... Queira ou não queira, é um sistema que... É uma regra que existe lá dentro da polícia. Teve alguém que ficou chateado com você? Não, assim, eu não digo chateado, mas assim, levava meio que na brincadeira, né? Pra não dizer na zombação, na brincadeira. Mas assim, de certa forma eu compreendia, né? Porque eu como policial militar na época, é um ambiente de risco, um ambiente onde você tá ali, né? Pra prestar socorro. Então não tem um espaço, geralmente não tem... Claro que você vai trabalhar de uma forma leve, né? Pra fazer um bom serviço. Agora você não vai chegar fazendo humor, fazendo graça, né? Aí o pessoal, eu comecei a postar os vídeos, chegava na viatura, o pessoal começava a trazer o vídeo e não me levar a sério. Eu disse, não, peraí, agora eu tenho que resolver pra onde é que eu vou. Ou eu vou pro humor, ou eu vou ficar por aqui. Eu tive que tomar essa decisão. E você abandonou a farda? Tive que abandonar a farda. Tive que abandonar. Ah, mas você não tava corajoso, viu? É. Eu acho que tá certíssimo, entendeu? Porque a gente... O que a gente faz com gosto, com vontade, a tendência é sempre dar certo, né? A vida é uma só, né? A vida é uma só e vocês estão felizes, estão fazendo e vai tá cada vez mais crescendo, né? Isso aí, eu não tenho dúvida que vai crescer cada vez mais, porque as pessoas adoram escutar vocês e tem que ir pra cima mesmo. Tem que... Não pode... Não pode voltar. Eu perdi tanto tempo lá atrás, travado, com vergonha. Eu disse, não, quando eu voltar agora... Pois é, foram oito anos, né? Oito anos, preso, querendo fazer uma coisa e com medo. Você chegou em 2013, você chegou ainda a fazer algumas coisas ou não? Eu fiz o canal no YouTube, eu disse, nunca mais vou parar de postar vídeo. Passei oito anos sem postar nada. Batendo pino. Batendo pino. Mas não teve um dia sequer que eu pensei, disse, pô, tem que fazer alguma coisa na internet. Tem que fazer. Não sabia quem ia ser com a família. Pois é, pois é. É isso que eu ia perguntar agora, né? Você imaginava que ia ser com a família? Não, não teve o que você respondeu. E você imaginava que ia participar disso também? Não. Não imaginava. Ele, assim, gravava, começou a gravar sozinho, né? Aí eu olhando assim, eu, não, pai, eu não quero ser isso, não quero gravar, não. Que vergonha, hein? Só apareceu. Não, pai, o povo vai mangar de mim quando o povo me vê na rua, pai. Ele não tem nada, não, tu se acostuma. Aí hoje me acostumei, né? E graças a Deus, está dando certo. Quando foi o primeiro vídeo? Você lembra que você fez? O primeiro vídeo? Foi Vida de X, o teu primeiro foi. O teu primeiro foi Vida de X. Foi, foi. Foi? Foi o que foi, 24 milhões. Foi, foi, foi. Foi aquele que explodiu, né? Foi. Então ela já chegou dando sorte. Ela, não, eu disse agora, ela entrou meio que participar, eu vou participar aqui meio que com pena de mim, eu de tanto implorar. Eu vi que deu certo, né? Bora continuar, pai, graças a Deus. Agora já era. Agora pode voltar mais. E nae, nunca participou não, assim, ativamente? Só no... Mas vocês dois, né? Era. No começo era só pitaco, ela dava as instruções e a gente se perguntava que o senso de humor dela, o limiar de humor dela é menor que o nosso. A gente ri mais do que ela, não ri com muita coisa, não. Eu digo, então a gente vai, ela vai ser a régua. Quando ela ri, é porque vai ficar bom. Aí a gente faz o conteúdo, eu digo, aí mostrava pra ela de presta, aí ela ri, eu digo, isso vai dar bom. E funciona. Pronto. Então ela é muito importante, porque ela é que vai dar a direção. Opa, isso aqui tá boa, pode postar. Se ela disser que não tem graça, a gente não poste. Por mais que a gente ache que não poste. Então quem manda é nada. Quem manda é nada. É fantástico isso, cara. Fantástico, né? E desses vídeos todos que vocês fizeram, desse trabalho todo, né? São nove mil setecentos e sessenta, né? É. Quase, né? Tem algum que você disse, esse aqui é o cucu, é o melhor que tem e acabou-se. Teve já? Tem. Quando a gente termina de gravar um vídeo, eu digo assim, rapaz, esse vídeo aqui, se ele não viralizar, nenhum outro mais viraliza. É. Aí o vídeo não viraliza. Aí tem um que a gente faz, eu digo, rapaz, vai postar isso, mano. Aí dá certo, é o vídeo que viraliza e tal. Que coisa interessante isso, né? É o público. Tem que tentar. A gente, não é nosso, é o público que aceita. É o público que aceita, é, exatamente, exatamente. E às vezes você faz pensando que vai dar o gol, né? O tiro certo ali e nada disso. Nada. E às vezes um vídeo que você nem acha que vai ser tão bom, né? Aí cai no gosto popular. Cai no gosto popular. Muito comum isso. Na maioria das vezes é assim. Aí a gente fica assim, meio que, é, 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 tentando aprender pra gravar só o vídeo certo, mas não tem como. Não tem como. Não tem como. É só abrir o coração e postar e entregar aos seguidores que... Que coisa, bicho. Isso é uma coisa muito interessante. É um mistério. É um mistério. É muito, é um mistério e... Mas é um mistério bom, porque você, você joga e fica naquela expectativa, né? De saber. De eles gostarem. É, deles gostarem, né? E às vezes, às vezes também você pensa que aquele vídeo vai explodir e tal, pá pá. Não é bem assim? Não. Não. Causa frustração quando acontece isso? Não, porque a gente já tá decidido em não parar mais e a gente se encontrou. Pronto, se encontrou e aí não tem mais volta, não tem mais volta e... Só se o Papai do Céu coloca outro rumo nas nossas mentes. Mas assim, o que a gente tá seguindo hoje é isso que a gente... é o momento mais feliz. Coisa boa, né? Por mais que a gente não tenha chegado ainda onde a gente quer chegar, a gente tá passando pelo momento mais feliz das nossas vidas, que tá fazendo uma coisa... que tá fazendo as pessoas felizes e a gente fica feliz por estar fazendo aquilo. Exatamente por isso. Que coisa boa. Que coisa boa. Você tá fazendo... tá cursando o quê? Tá no colégio? Tô no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. É, né? É. Pretende continuar? Claro que pretende continuar na festeira, né? Acho que vocês vão fazer uma grande paria. Vão terminar isso aí em palco, viu? Amém. Vocês dois em palco, né? Amém. Quem sabe? Seria uma honra, né? Só Deus sabe. É, quem sabe. Porque... Faz algum projeto. Exatamente, porque você começa assim e tal. O humor tem muito disso, de você interagir com o público. Vocês estão interagindo online, tudo bem. Mas a partir do momento que vocês começarem a interagir, né? No presencial, a tendência é evoluir muito. E eu acredito que isso pode acontecer. Pode ser uma consequência. O que vocês acham disso? Pra mim seria maravilhoso. Pra mim também. Seria maravilhoso. Continuar aí e abraçando cada oportunidade, como essa, eu convido em você. Queria agradecer aqui de antemão. A Adriana, você, o pessoal aí que tá nos ajudando, auxiliando de forma positiva. Então, a gente só tem a agradecer, né? Como é, Adriana? Diga aí. Se ela pensa em estudar teatro. Você pensa em estudar teatro? Já pensei. Pensei, falei com o painho quando terminou o ensino médio em cursar teatro, né? Aí fiquei pensando assim, mas... Aí pensa, né? É. Mas é uma coisa interessante, né? É interessante. Foi a Adriana, nossa aqui, produtora, que deu essa sugestão e deu essa pergunta. Eu acho importante porque, queira ou não queira, se vocês pensam um dia interagir presencialmente com o público, se você estiver fazendo teatro, né? Se você adquirir essa experiência, vai dar um salto qualitativo no trabalho de vocês. Sem dúvida alguma. Então, é importante que até o papaizão aqui também entre nessa história, viu? Pois é. Pois é. É importante. É importante. Com certeza. Eu acho que é tudo válido. Porque a tendência é essa mesmo, meu amigo. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer, vão cobrar de vocês. Epa, eu quero ver o chão desses caras ao vivo. Olha que maravilha. Sabia disso? Não vai acontecer isso? Tá tão prevendo, viu? Tem gente que paga pra ver. Já cobraram isso? Já teve esse tipo de cobrança com vocês? Tem algumas propostas, mas assim, a gente não tem ainda tanta confiança, sabe? Talvez ainda quando chegar alguém mais perto, apresentar um projeto com algo mais... Até porque eu fico receoso por ela, pela esposa. É a questão da família, né? Tem esse lado também da segurança, né? Aonde eu vou expor elas, aonde eu vou colocar, onde a gente vai se colocar, tem que saber mais por elas, só tem 15 anos, né? A gente tenta manter esse cuidado aí. É, não, não, tranquilo, tranquilo. Mas isso aí também não quer dizer nada, porque a questão da idade, tem pessoas com 15, 16 anos de idade aí que tá explodindo o teatro, televisão e tudo mais, né? Ainda mais quando você, como o pai, o chefe de família, que tem esse cuidado, não tem perigo. Não. Porque vocês vão estar trabalhando juntos, não é? Então se tiver de viajar, vamos supor, vamos fazer um programa, hoje você viajou pra aqui pra gente fazer o programa do nosso agente da TV Câmara. Mas quem sabe você vai fazer um programa lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, numa televisão, né? Isso aí, as coisas, acontecem dessa forma, né? Então é bom pensar nisso também. Show de bola. Também tem a questão das dancinhas, né, pai? Tem as dancinhas? Tem. O quê? Olha aí. Isso aí, as dancinhas já é uma coisa presencial, né? Que você, né? Eu tô arrastando ele pra esse caminho aí, mas ele não tá gostando muito não. Ela teve um sonho que disse que eu ia ser TikTok dançarina. Não sei quando ela tirou isso. Sonho é sonho. E quando ela me propôs isso, eu não pude negar, porque da mesma forma, que ela veio gravar sem vontade, nos primeiros vídeos, então eu tenho que fazer os gostos dela nesse sentido, né? Claro, claro. Pra motivar as ideias dela, né? E ele tá melhorando. Cada dia mais. Tá? Já começou a remexer? Já, já. Balançando, hein? Olha aí, coisa boa. O negócio é meio duro, mas de vez em quando sai. É, vai devagarinho, vai devagarinho. Mãe aqui não gosta muito da ideia. Devagarinho vai amulecendo, né? Não. Devagarinho vai amulecendo, a gente vai... Mas eu tenho certeza que a naiva, ela vai topar, depois quando ela ver, entendeu? O resultado, inclusive, né? O segredo é esquecer que é uma vergonha, né? É o segredo. É. Esquecer que é uma vergonha e você tá fazendo um negócio bem bonito ali. Todo artista tem que ser um pouco sem vergonha. É verdade, tem que ser sem vergonha. Tem que ser sem vergonha, porque se você... A sua timidez te atrapalhou em oito anos. Oito anos. Não é? Verdade. Então se você tivesse começado ali, talvez naquela época, talvez hoje você já não tava nem dançando, mas já tava dando... É verdade. Cambalhota. É verdade. É verdade. Não já tinha saído da área. Mas o motivo pra gente se desafiar e gravar. Exatamente. Tem que... Eu ainda vou assistir vocês. No teatro e dançando os dois aí no mundo. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Né? E aí? Mais alguma coisa assim que você queria dizer, queria informar assim pra... Era bom você, inclusive, divulgar o canal, onde é que pode encontrar, né? Isso. Porque as pessoas ficam curiosas aí. Oxê, onde é que eu vou encontrar? Isso. Instagram, manuelfilgueiro, arroba manuelfilgueirooficial, Asli Mayane e Nayane, Nayane Novais. Aqui eles também já tem o Instagram, já tem o pessoal chegando, tá acompanhando aí o cabecinho. No Quai também, manuelfilgueirooficial. No TikTok também, manuelfilgueirooficial. É tudo manuelfilgueirooficial. Tudo manuelfilgueirooficial. O Instagram é que cada um tem o seu. Isso. Achando o meu, achando o de todo mundo, porque sempre tá junto ali. E vocês também, aí o que você publica no teu... Compartilha com ela. Compartilha comigo. Então, é. Achou uma chatinha. Achou. Aí, tá vendo, galera? Se ligue aí nesse casal aqui, ó. Pai e filho. Aliás, o trio, né? Porque a Nayane também tá ali. O quarteto. O quarteto é porque o Achilles tá ali somente observando. É, observando. Ali é a censura. É. Ali é a censura. Tem tudo... Pra ir pro ar, tem que passar por ela. Tem a régua. É a régua. É a régua e isso é importante. É o padrão. O gabarito é ela. O gabarito é ela. Se ela ria... Ficou engraçado, porque pra essa mulher rir... É, né? É difícil. Eu digo, não. Se ela tá rindo, pô, vai bolar no chão. Porque se a mulher rir, não é? Que maravilha, que maravilha. Show de bola. Bom demais. E agradecer a vocês de antemão, né? Mais uma vez, agradecer. Muito obrigada também a todos vocês. O que quero agradecer é vocês vindo de Caporã aqui pra participar do nosso agente. A gente é uma honra grande recebê-los. E espero que vocês galguem outras escadas maiores. Com toda certeza vai acontecer isso. Porque quando a pessoa faz a coisa com gosto, com alegria, a tendência é ter o retorno, exatamente porque a coisa sai genuinamente verdadeira, né? E é isso que vocês passam. Os vídeos que vocês passam passam uma coisa verdadeira, né? O que você falou no começo do programa aqui. Que é tudo muito verdadeiro. E isso é que é o diferencial. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, muito obrigado, Manoel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a você, viu? É, é. Vamos aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. Até o Aquiles aqui tá dando uma grande gargalhada. Tem mais gente aí. Tem mais gente aí, né? É. Pois é. Tá aí. Manoel Figueiras, Asli, Mayane, Mayane, Mayane e Aquiles, né? No Nossa Gente. Gente, obrigado. Sexta-feira é sempre uma hora da tarde na Rádio Câmara e às 19h30 na TV Câmara Nossa Gente. Tem que falar uma por uma. Mas pra não perder tempo, eu vou ser direto e claro aqui no grupo pra ficar louco todo mundo sabendo, tá bom? Eita, meu Deus, começou. Foi o quê dessa vez, hein? Foi o quê não? Não deu uma dissonça, não. Viu? Você e sua mãe, tá proibido. Proibido esse negócio aqui de Léo Santana dentro dessa casa. Acabou. Que coisa bonita, eu tô aceitando um negócio desse. Me respeita. Aceitando o quê, chuchuzinho? Aceitando o quê? Que controla, vice? Eu não tô brincando, não. Chega em casa e tá dançando, asli, dançando, nadiançando, não tem muito medo. Um homem desse sem camisa, balançando os peitos, mexendo o corpo. Vai pra lá, viu? Eu sou obrigado a ver isso. É que tem, pai. O senhor tá vendo demais, viu? Isso é coisa da sua cabeça. Da minha cabeça ainda não, minha filha. Nem vai ser da minha cabeça, viu? Nem se... Vem deslizando, vai. Que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais. Não para, não. Meu bem, vê. Vê a safadagem. Sa-fa-dagem. Safadagem o quê, mano? É buchada aí. Ninguém pode dançar mais, não. Ninguém pode ver ninguém dançar e querer dançar também, não. Cuidado, pai. O senhor já tá criando uma obsessão, viu? Por Léo Santana. Tenha vergonha, sua maloqueira. Obsessão o quê? Você e sua mãe? Ó, tamanho de homem? Cada lápis de peito da bobônica? Vai pra lá, veneno. Hum. Os braços tão mais grosso que a minha coxa. Aqui mesmo, não. Hein, coisa linda. Eu não tô vendo nada demais na música de Léo. Brincadeira, uma coisa dessa. Léo? Léo? Ela já tá com intimidade? Léo? Minha filha. Soriente, se coloca no seu lugar. O que o senhor tá vendo demais nessa letra? Minha filha, não é só na letra, não. É no gingado. No balançado dos peitos dele. No rebolado do GG, ó. É pra acabar. Eu não tenho o dom pra ter peruca de vaca, não. Não vejo nada demais. Você não vê nada demais o quê? Soriente. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de lá de um neném. Procura um psiquiatra, pai. Vai procurar um psiquiatra. Eu sei. Parou. Tá proibido. Proibido. Faz o L do inferno lá pra dentro. Lá ele. Ah, uh, 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 uh.